Eu fui informado do site e quando eu vi o site, eu não sei em que sentido a vossa servência está fazendo a colocação eu sempre fui proprietário há 15 anos de Colina Verde e busquei como jurídico e dentro da lei estadual a questão de contratos é como ouvir que a casa é em nome da minha esposa é dela, eu moro com ela sem pagar do meu e surgiu a oportunidade de concorrência, ganhou a concorrência e busquemos com tanto cuidado do jurídico e o artigo do Estado que concedeu a ela concorrência e o sítio, a gente que é sertanejo eu nunca quis trocar o sertanejo por os vereadores eu sou o colombo, a qual estou com o principal papel de vereador presidente da Câmara até certo momento o povo permitiu e a gente sente bem o sítio mas quanto aí no site que está o aluguel da casa devolta sequeira seria a doutora Marcos Sina que é uma funcionária do município há 8 anos, 10 anos que baseado na lei pode escolher o artigo baseado no jurídico ela pode firmar esse congresso então estamos ali na rua tínhamos cafeazinho e lá no sítio tínhamos cafeazinho com queijo para qualquer amigo e boa, dê que será é é é é é é Obrigado.